Levantai os vossos olhos para cima, ó bem-vindos do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima, o verão o corpo já produz. Levantai, levantai os vossos olhos para o céu, ó bem-vindos do Senhor Jesus. Levantai, levantai a redenção, ó bem-vindos do Senhor Jesus. O dia em que Jesus está tardando, para vir buscar o bom ser. Levantai, levantai os vossos olhos para o céu, ó bem-vindos do Senhor Jesus. Levantai, levantai a redenção, ó bem-vindos do Senhor Jesus. Levantai, levantai os vossos olhos para o céu, ó bem-vindos do Senhor Jesus. Levantai, levantai os vossos olhos para o céu, ó bem-vindos do Senhor Jesus. Levantai, levantai os vossos olhos para o céu, ó bem-vindos do Senhor Jesus. Pois a igreja que sobeu a luta Afinheça e flor em primavera Levantai os vossos olhos já Levantai, levantai Vossos olhos para o céu de Jesus Levantai, levantai A retenção deve se parar